Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre a terceirização no setor de telecomunicações. Estamos conversando com o advogado José Américo Leite Filho, gerente jurídico do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia. O advogado José Américo, no bloco anterior, o senhor mencionou 225 milhões de usuários e isso, só para esclarecer, isso passa inclusive da população brasileira, mas acontece que o mesmo cliente pode ser usuário de vários tipos de serviços de telecomunicações. O mesmo cliente pode ser usuário de serviços de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga. E esse 0,2% que reclama dos serviços, o senhor mencionou bem, em termos percentuais, pode ser considerado pequeno, mas em números absolutos são 450 mil pessoas, que não deixa de ser um volume grande de pessoas que ainda reclamam dos serviços de telecomunicações. Eu acho que é um número que, todo o esforço do setor está para reduzir esse número. Certo. Correto? Mas ele é a expressão do tamanho do país. Nós não devemos nos assustar, na minha visão, quando... Eu acredito que esse número espelha um fenômeno social, que é o da inclusão social. Seguramente esse número não seria alcançado quando nós tínhamos 29 milhões de usuários, o fato que acontecia há 12 anos atrás, quando o setor era estatizado. Muito bem. Uma das atividades profissionais que o Ministério Público do Trabalho questiona a terceirização é justamente a dos atendentes de call centers, ou seja, é como se fosse um 0800 da própria empresa. E o senhor não acha que se esses trabalhadores fossem do próprio quadro, o atendimento aos clientes das empresas poderia até ser melhor? Eu digo isso porque, quando se fala em menos rotatividade, a gente, em tese, pode considerar que os trabalhadores vão acumulando conhecimento, vão acumulando informação, traquejo, conhecimento da instituição, da organização, da empresa, e tem uma condição melhor de gerar informação de mais qualidade. O senhor concorda? Waderlei, antes de responder essa tua questão, eu queria só resgatar um ponto ainda sobre a questão do serviço de telecomunicações, que é bom que se diga que, dentre os serviços essenciais, o serviço de telecomunicação é o que tem maior penetração dentro da população brasileira. E é o que está em mais municípios, mais do que qualquer outro serviço, está em mais municípios, atendendo a população de maneira geral. Então, eu acredito que, quando a gente fala daqueles números, a gente está falando do Brasil como um todo. Voltando à tua questão, eu entendo que não, que as empresas de telefonia, como eu comentei anteriormente, a atividade de call center é uma atividade específica, que tem um know-how específico, que exige da empresa que presta esse tipo de serviço, uma especialização. e ninguém melhor para realizar uma determinada atividade do que o especialista. Agora, eu gostaria de mencionar aqui o seguinte, a origem desse serviço de call center vem na esteira dos avanços da tecnologia, da informação e da comunicação. Correto? Então, você vê que, a partir do desenvolvimento dessas tecnologias, é que começa a surgir, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa atividade, e ganhar, inclusive, uma certa notoriedade, essa atividade de call center, dita call center. Portanto, na esteira do desenvolvimento tecnológico, várias atividades vão desaparecendo, e até categorias profissionais vão desaparecendo. Você vê aí o caso da automação, certo? Que fez desaparecer algumas atividades e que nós devemos explorar. Mas, por outro lado, também fez surgir outras atividades econômicas. O call center se inclui aqui nessa questão. E cabe a nós reconhecer essa atividade, apoiar essa atividade, regulamentar essa atividade, é bem verdade, certo? Mas permitir que essa atividade se desenvolva para poder gerar os empregos que a população brasileira precisa. Bem, advogado, as empresas de telefonia, elas alegam que a Lei Geral de Telecomunicações autoriza a terceirização em atividades consideradas inerentes. Esse termo, que é um termo que até gera uma certa polêmica, porque comporta várias interpretações. Não fala em atividade fim ou atividade meio, mas a súmula 331 do TST permite a terceirização apenas para a atividade meio da empresa. Diante desse aparente impasse jurídico, o que, na sua opinião, deve prevalecer? A lei ou a súmula do TST? No Estado Democrático de Direito, ninguém está acima da lei. Todo poder emana do povo e é através dos seus representantes que se manifesta a mais autêntica vontade política e jurídica da sociedade. Dito isso, eu acredito que a lei e a súmula 331 podem conviver com a harmonia, correto? A súmula 331 promoveu um avanço muito grande nas relações trabalhistas, especialmente nessa questão da regulamentação da terceirização, quando estabeleceu a responsabilidade subsidiária do contratante. Isso é uma coisa que tem que ser defendida por todos. Mas a Lei Geral de Telecomunicações tem que ser observada rigorosamente. Eu vou te dar um exemplo. Para um usuário de serviço de telefonia móvel ter acesso ao serviço, ele precisa de um aparelho de celular, correto? Então, os trabalhadores que atuam na atividade da fabricação do celular e aqueles trabalhadores que atuam na prestação de serviço móvel celular, eles atuam em atividades que são inerentes, porque essas atividades estão ligadas indissorciavelmente uma a outra. Uma atividade não seria possível sem a outra. O que não significa dizer que o prestador de serviço, a atividade dele é de fabricante, ou que o fabricante tem como atividade, enfim, a prestação de serviço. A Lei Geral de Telecomunicações foi muito precisa ao reconhecer a importância da diversificação da cadeia produtiva, do setor de telecomunicações. Tanto é assim que, em 12 anos, o setor conseguiu suprir uma carência de décadas que o Brasil tinha em relação à oferta de serviço de telecomunicação. Quanto a isso, isso é inegável. Nós estamos quase concluindo o segundo bloco, mas eu ainda quero perguntar para o senhor o seguinte. Um dos argumentos das empresas é de que a terceirização é necessária para garantir a segurança do sistema, principalmente depois que ele foi privatizado. Eu pergunto por quê? Por que essa questão da segurança? Em que aspectos as empresas ficariam, digamos, vulneráveis e o sistema inseguro? O setor de telecomunicação, muitas vezes, é confundido com a prestadora de serviços de telecomunicação. O setor de telecomunicação é composto por uma cadeia de empresas específicas, cada um atuando em sua própria atividade de fim, e que é com a atuação dessas atividades que nós temos o resultado que nós temos hoje. Não dá para a gente negar que foi bom o avanço que o setor de telecomunicação promoveu em termos de acesso aos serviços e querer que tenha esses aspectos bons, mas que eles sejam diferentes. Quando eu digo em cadeia de produção, é assim que se dá o serviço, e que nenhum elo dessa cadeia de produção possui o conhecimento e o know-how para atuar em todo o processo. Então, uma decisão que venha a obrigar a um determinado elo fazer toda essa operação vai seguramente lançar o país, vai modificar drasticamente o sistema de produção e a produtividade do setor. Vai haver um recuo, um retrocesso no país em relação, possivelmente, e até a consequências imprevisíveis uma decisão que venha nesse sentido. Está certo. O advogado José Américo, nós precisamos chamar a mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. Um instante só.